Oi, eu sou a Carol Baum e eu vou mostrar para vocês a coleção de Pre-Fall da Mr. Cat. Preparados? Essa coleção é uma coleção cheia de ícones contemporâneos. O primeiro deles é o Loafer. Bico quadrado, couro super confort, extremamente macio e a versatilidade de você poder usar ele de duas formas. E tem ícone mais clássico e mais presente no guarda-roupa do que sapatilha? Essa a gente desenvolveu o couro, que é o Super Comfort, presente sem forro porque ele se adapta mais ao calce, é super confortável, macio e também de bico quadrado. Bolsa Baby Robo couro Super Comfort, desenvolvido pelo nosso time de estilo. Pesponto, uma nova identidade da Mr. Cat presente em todos os produtos, inclusive no laço. E uma grande surpresa, preparem-se! O forro é amarelo, uma identidade também da Mr. Cat. Gostou? Como uma onda no mar Tem coisa mais gostosa que o mergulho? A gente traduziu isso na palmilha de matelassé que dá a sensação de conforto. Vai estar presente em vários produtos da coleção durante a temporada. Animal Print Leopardo Oncinha Que mulher que não ama isso! Um clássico do guarda-roupa feminino traduzido nos ícones mais vendidos da Mr. Cat. Zen E Pabie Um clássico da mulher Mr. Cat nessa edição limitada em knit de leopardo. Atenção! Sem forro, extremamente confortável, com todos os atributos que você ama nesse produto. Que ousadia, hein? Fizemos uma bolsa de knit e de animal print. E o nosso queridinho Zen Também em edição limitada de knit de animal print. Se você é fã da Pabie, você vai amar essa versão exuberante. Atenção! Atenção! Cordas trançadas manualmente, acabamento do couro super confort, sem forro e a textura do gorgurão pra você amarrar na perna do jeito que você se sente melhor. Toda marca precisa de uma bolsa pra chamar de sua. E toda mulher precisa de uma bolsa pra chamar de sua. Mia 021, a nossa nova bolsa da Mr. Cat. Quem disse que bolsa não precisa ser confortável? Desenvolvemos um couro chamado Super Comfort, especialmente pra nossa bolsa Mia 021. A intenção do desenvolvimento desse couro era a maciez. Conseguimos! Ele é extremamente confortável, fofinho e se adapta a toda a extensão do nosso corpo. Essa foi a intenção. A bolsa sempre é uma extensão do nosso corpo. Atenção pros detalhes de acabamento. Todas as costuras no lugar certo, onde elas realmente precisam ficar. São costuras decorativas. O laço também é feito de couro. E toda a bolsa é extremamente macia e confortável. Mais uma surpresa dessa bolsa. O forro. O forro dela é amarelo. O amarelo da Mr. Cat. Uma cor extremamente solar e vibrante, que traz a nossa assinatura e o nosso DNA em todos os detalhes de acabamento. A Mia 021 tem duas alças. Alça longa. E a alça de mão. E é lindo usar as duas alças ao mesmo tempo, juntas. E é lindo usar as duas alças. E é lindo usar o seu nome. Obrigado.